E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada nas chuvas aqui no estado do Ceará, né? Hoje, dia 14 de janeiro de 2024, Domingão. Vamos lá, aventureiro, vamos dar uma olhada aí. Aventureiro, no dia 11 de janeiro de 2024, o mapa terminou assim, ó. Chuvas boas aqui nessa região aqui do Cariri, com a sua maior chuva no posto Mauriti, em Mauriti, região do Cariri, 132 milímetros. No dia 12 de janeiro de 2024, o mapa terminou assim, aí já vem mais chuva aqui. Essas lilás aqui, é acima de 50 milímetros, olha a legenda aqui, ó. Mas foi bem distribuída, choveu bem. Essa parte branca foi informada que não choveu. A maior chuva no dia 12 foi no posto Barros, no município de Barros, região do Cariri, 116 milímetros. Região do Cariri aqui, viu bem. No dia 13 de janeiro de 2024, o mapa terminou assim. Já deu uma diversificada, né? Subiu um pouco mais, ó. Os lilás estão aqui pra cima. Onde antes estava branco, aqui não choveu, já deu chuvas mais fortes aqui. Onde a maior chuva foi no AC Sobral, no município de Sobral, litoral norte, 102 milímetros. Nessa região aqui, ó, Sobral. Vamos seguindo. No dia 14, vamos fazer uma comparação, né, meu. No dia 14 de janeiro de 2021, o mapa terminou assim, ó. No dia 14 de janeiro. No dia 14 de janeiro de 2022, o mapa terminou assim, ó. Chuvas fortes aqui nessa região aqui, né, de Sobral. No dia 14 de janeiro de 2023, o mapa terminou assim, ó. Agora vamos ver hoje, 14 de janeiro de 2024. Vamos lá. Chuvas máxima diária por município. No dia 14 de janeiro de 2024. Choveu em 102 dos 126 postos informados. Choveu em 73 dos 89 municípios informados. Vamos ver o mapa como é que está aqui, olha só. Começou bem aqui no Cariri, o Cariri já não choveu. Região do Cariri. Aí já deu aqui, ó. Banabuiu informou um pouco aqui, ó. Parabéns, meu jovem. Mais uma vez, informou 5 milímetros de chuva em Banabuiu. Só que eu acredito, meu doutor, que na sede choveu bem, né. O pluviômetro fica no açude. Então, o açude é 3,5 km. Na sede foi boa chuva, tá. Eu tenho informações e foi chuvas boas na sede. Aí nós estamos subindo aqui, ó. Região aqui. Choveu. Essa cinza ainda não foi informada. Isso ainda pode informar, né. Vamos ver o horário aqui que foi dessas nossas informações. Vamos lá. Dados atualizados às 10 horas do dia 14 de 1 de 2024. Então, olha o mapa, né. Isso aqui, a possibilidade de modificar. Esse cinza aqui pode acontecer de... Agora, um pouco atrasado, mas e fazer informações aqui que choveu em determinada região, em determinado lugar. Mas vamos ver aqui os... As maiores chuvas. Vamos lá. Aqui nós começamos aqui, ó. Posto Açude Diamante, em Coreaú, no município de Biapaba, 48 milímetros. Posto Flores, no município de Ipu, região de Biapaba, 44 milímetros. Posto Serra da Guia, em Boa Viagem, Sertão Central Iamontes, 43,2 milímetros. Posto Açude Figueiredo, lá em Irassema, região de Jaguaribanda, 43 milímetros. Posto Ibiapina, na cidade de Ibiapina, região de Biapaba, 39 milímetros. Posto de Ibaretama, no município de Ibaretama, Sertão Central Iamontes, 35,5 milímetros. Chuva boa, né, meu patrão Raimundo? Sítio Pitombeira de Cruz, no município de Cruz, litoral norte, 13,8 milímetros. Posto Pires Ferreira, no município de Pires Ferreira, região de Ibiapaba, 32,2 milímetros. Posto Martinópolis, no município de Martinópolis, região litoral norte, 32 milímetros. Açude Riasta Serra, em Alto Santo, região de Jaguaribanda, 31 milímetros. Açude Jatobá II, em Ipueira, região de Ibiapaba, 30,2 milímetros. Juá, região de Irausuba, litoral do Pecém, 28,4 milímetros. Croatá, São Gonçalo do Amarante, litoral de Pecém, 28 milímetros. Eta do Saai, em Kixerabubim, Kixerabubim, Setão Central Iamontes, 27,4 milímetros. E aí, aventureiro, continuei para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocando para vocês aqui, dando uma paradinha. Vocês vão dando uma pausa no vídeo, vão dando uma olhada, procurando aí a sua cidade. Lembrando que, às vezes, você pode falar, a minha cidade choveu muito. Mas você nem falou, é porque, às vezes, na sua cidade não tem um pluviômetro controlado pela forceme. Então, eu só coloco os dados oficiais. Às vezes, alguém me liga, olha, aqui na minha cidade deu tanto, tanto milímetros. Mas eu não posso falar sobre isso. Eu não coloco, porque eu só coloco dados oficiais. Não é isso? Então, choveu bem, passou aqui de 50. Vamos voltar aqui para o início de novo. Aqui. E vamos descendo aqui, e vocês vão olhando aí. Passou de 100, né, aventureiros? 100 municípios. Nós vimos lá em cima. A menor chuva informada até o presente momento foi em Pacatuba, no município de Pacatuba. Litoral de Fortaleza, 0,2 milímetro. Beleza? Isso aqui pode mudar, Vedeiro. Como eu falei com vocês, a parte de cima disso aqui ainda não foi informada. Vamos continuar com as nossas informações. Vamos lá, com as nossas comparações, né? Nós vimos aqui, Vedeiro, que no dia 14 de 1 de 2021, o mapa terminou assim. 14 de 1 de 2022, terminou assim. 14 de 1 de 2023, terminou assim. 14 de 1 de 2024, tá assim. Se analisarmos mais ou menos aqui, ele foi melhor do que 14 de 2023, né, hoje. Melhor do que 2021, porque aqui prevaleceu o verde com azul, e aqui é mais vermelho. Então, o verde com azul aqui, ó, é mais pra frente, chuva mais forte. É só no Rio de 2022, que teve aqui uma boa parte, que é acima de 50 milímetros. E até agora não foi informada nenhuma chuva acima de 50 milímetros. Mas vamos continuar. Agora, Vedeiro, vamos fazer comparações no acumulado. Por exemplo, o acumulado de janeiro de 2021. O mapa terminou assim, ó. Janeiro de 2021. Aqui, o lilás é acima de 400 milímetros. Aqui não teve nenhuma região com mais de 400 milímetros no mês de janeiro de 2021. Janeiro de 2022, teve aqui, ó, nessa região aqui. Acima de 400 milímetros o acumulado. Os outros ficaram perto, acima de 300, né, que é esse azul aqui mais escuro. Acima de 200, esse azul mais simples. O verde é acima de 100, né, e o amarelo é de 50 a 100. E o vermelho é de 01 a 50. Beleza? E em janeiro de 2022, foi assim? Em janeiro de 2023, assim? Janeiro de 2024, tá, assim. Já tá bem. Já tá melhor do que janeiro de 2021. E hoje ainda é 14, né, Vedeiro? Ainda é 14. Mas, perde ainda pra janeiro de 2023 e janeiro de 2022. Vamos seguindo. Agora, vamos ver o acumulado ano. Agora, o lilás, a ventura, ele é acima de 1.600 milímetros. É acumulado durante o ano. O ano de 2021, teve aqui, ó, acumulado acima de 1.600 milímetros. A região do Cariri, aqui, ó, em cima, né. 2022, aí sim, ó, olha só. Vai prevalecer o azul muito forte aqui, acima de 1.000 milímetros. E aqui é 1.600 milímetros. E em 2023, foi assim, ó. Acima de 1.600 milímetros nessa região. E acima de 1.000 milímetros nessa parte aqui, ó. O verde é acima de 700. Janeiro de 2024, começou a pintar, a ventureira. Que nós temos que ver que ele só começa a pontuar no mapa acima de 200 milímetros acumulado. Olha aqui, acima de 200 milímetros acumulado, é que começa a aparecer. Então, a região do Cariri já tem lugar aqui, ó. Regiões aqui que deu acima já de 200 milímetros no ano. E aqui em cima também, já deu acima de 200 milímetros. Começou a pintar o mapa. Os outros estão juntando. Quando chegar em 200 milímetros, começa a aparecer também no mapa. Beleza? E vamos fazer aqui umas previsões. Uma previsão, né. No dia 15 de 1 de 2021, o mapa terminou assim, ó. No dia 15 de 1 de 2022, foi bom. Olha aí, a ventureira. Foi assim. 15 de 1 de 2023, foi assim, ó. 15 de 1 de 2024, só amanhã, né, a ventureira. Beleza, show de bola. E obrigado pela sua participação, o seu comentário, deixando o seu like. Beleza? Se não assiste no canal, inscreve, a ventureira. Ajuda a gente aí. Beleza? Hoje, domingão. Show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras. Família Sobre Rodas. Tchau. 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 Tchau.